Olá turminha! Olha a tia Marcia aqui de novo! Então olha só, agora a tia colocou a folhinha aqui, tá? Então a tia não vai ficar aparecendo muito aqui, mas a tia tá mostrando a folha pra vocês, tô aqui do ladinho, tá ok? Vamos lá! Vocês já sabem que toda vez, então, primeiro, vocês vão ter que fazer o que mesmo? Lembram? O nome de vocês, tá? Treinem bastante o nominho! Aqui a letrinha, se é A, B ou C, no nosso caso a letrinha B. E aqui a data de quando vocês estirem fazendo, né? O dia que vocês estão fazendo a atividade. Olha essa folha, como ela está com um monte de desenho, folha bonita essa! Então vamos lá, ó! Descubra os brinquedos que Ricardo guarda no baú, ligando com cores diferentes, cada um a letra inicial do nome deles. Então nós vamos usar várias cores de lápis hoje, pra fazer a nossa atividade. Aqui está o baú. Dentro do baú, tem umas letrinhas. Essas letrinhas aqui, é a primeira letra de cada brinquedo que o Ricardo está guardando dentro do baú. E o Ricardo, ele quis fazer uma brincadeira com vocês. Ele falou assim, tia Márcia, será que seus aluninhos vão descobrir quais são os brinquedos que eu guardei dentro do baú? E aí, turminha, vocês vão descobrir? Vamos, né? Então vamos lá, ó! Vamos prestar atenção na tia Márcia aqui. Esta primeira letrinha aqui. Essa daqui. Qual é a letra, turminha? Ah, já adivinharam? Muito bem! A letra P. Letrinha P. Vamos ver aqui nos brinquedos se tem algum brinquedinho que o nome do brinquedo começa com a letra P. Vamos lá. Este aqui, ó, o que é? Avião. Olha aqui, avião. Então, a primeira letrinha dele é a letra P? Não! Então, não é esse por enquanto. Vamos ver este aqui. Este aqui é um urso. Olha aqui, ó, urso. Qual é a letrinha aqui? Letra U. Não é o P. Então, este daqui por enquanto não. Vamos neste daqui? E este é um trem, um trenzinho de brinquedo. Trem. Ele começa com a letra P? Não! Aqui não é o P. Então, também não é esse que está aqui neste lugarzinho do baú. Vamos ver aqui. O que nós temos aqui? Uma peteca. Como começa a palavra peteca? Olha aqui, turminha. Qual é a letra? Letra P. Essa letrinha P é igual a essa? É. Muito bem. Então, dentro aqui do baú, o Ricardo guardou a peteca. Então, nós vamos, olha, circular a letra P, tá? Para não esquecer. E vamos levar a peteca até, vamos dar voltinha aqui, até aqui, ó. A peteca está guardada aí. Agora, gente, muda a cor do lápis, tá? Tinha pegou agora. Qual é essa cor, turminha? Verde. Muito bem. Peguei o verde. Vamos para essa letrinha aqui, ó. Que letra é essa? Quem sabe aí? Ah, turminha, estou gostando de ver. Letra F. F de família também. Vamos aqui procurar o brinquedo que começa com a letra F. Ei, eu tenho certeza que já tem criança em casa que já descobriu. Ah, mas não conta para o amiguinho aí não, hein? Vamos lá. Procurando a letra F. Avião. Começa com F? Não. Urso. Começa com F? Não. Trem. Começa com F? Não. A peteca já foi. Vamos aqui, ó. Foguete. Foguete. Primeira letrinha da palavra foguete. Qual é? F. Olha lá, turminha. F. Então, foguete, o Ricardo também guardou aqui. Então, vamos, ó, fazer aqui um risquinho ligando o desenhinho do foguete até a letrinha F. Confiei. Agora, mudando de cor mais uma vez. Agora, deixa eu ver qual é a cor que a tia Márcia vai escolher. Deixa eu ver. Ah, esta aqui. E aí, descobriram qual é a cor? Laranja. Muito bem. Vamos agora para a letrinha A. Que aqui está guardado, o Ricardo guardou, um brinquedinho que o nome do brinquedo se inicia com a letra A. Vamos ver? O que está desenhado aqui? Um avião. Ah, esse foi fácil. Avião começa com qual letra? A. Então, muito bem. Já descobrimos qual brinquedo que o Ricardo guardou aqui. Então, vamos lá, ó. Do avião até a letrinha A. Vamos novamente mudar uma cor. Vamos lá? E agora, ó. Peguei marrom. E vou fazer agora a letra. Qual é a letra, turminha? B. Na sala, nós temos crianças com a letrinha B na nossa turminha? Então, vamos lá, ó. B. Aqui o avião já foi. Então, ele já está guardadinho dentro do baú. O urso ainda não está. Mas, urso, a primeira letrinha é B? Não, então, o urso, não. Por enquanto, ainda não. Vamos aqui. Trenzinho. Qual é a primeira letra da palavra trem? É a letra B? Não, então, também não é o trem que está guardado aqui. A pepeca já foi. O foguete já foi. Esse daqui ainda não foi. Ioiô. Vamos ver se é esse que vai começar com B. É esse que está iniciando com B. Ioiô. É esse? Não, né, turminha? Não é, não. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o quê? Uma moto. Uma motinha de brinquedo. Moto. A primeira letra da palavra moto. É a letrinha B? Não, olha, eu adoro essas crianças como são inteligentes. Vamos para o nosso último brinquedo. O que está desenhado aqui? Qual é esse brinquedo? Uma bola. E aí? Bola. Qual é a letrinha que começa a palavra bola? Letra B. Então, muito bem. Encontramos o brinquedo que o Ricardo guardou aqui. Vamos levar, então, a bola até a letrinha B. Vamos lá? Ainda está faltando letras aqui, hein? Vamos ver. Agora eu vou pegar esta outra aqui. Olha, essa outra cor, o azul. Vamos lá? Vou na letra I agora. Vamos lá. Letra I. O avião já foi, então, não é o avião que está aqui, porque o avião está lá em cima. Urso. Ó. Urso. Começa com I? Não. E aqui, ó. Trem. 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 É a letra O. I que começa, turminha. Não, né? Então, também não é o trem que está aqui. A peteca já está aqui. O foguete já está aqui. Vamos ver este brinquedinho aqui? Vamos lá? Este daqui é Ioiô. I. Encontramos? Encontramos o brinquedo que está aqui, porque Ioiô inicia com a letra I. Muito bem. Então, vamos trazer o Ioiô aqui dentro do baú, na letrinha I. Olha, está fácil, não está, turminha? Está sim. Olha lá. Trocando o lápis novamente. Agora, nós vamos para a letra... Essa letrinha aqui, turminha. Qual é? Quem sabe aí qual é essa letrinha? Descobriram? Muito bem. Parabéns, parabéns. Letra T. Vamos ver, então. Qual o brinquedo que o Ricardo guardou aqui? Vamos lá. Este já foi. Falta este daqui. Urso. Este é o T. Urso. Começa igual? Tem o mesmo sonzinho? T. U. Não, não é? Então, não é este que está aqui, hein? Aqui, este brinquedinho ainda não foi guardado. Vamos lá. Trem. E aí, já descobriram, não é? Trem. Olha só. Trem. Começa com a letrinha T. Então, o Ricardo guardou o trenzinho aqui. Pertinho aqui. Muito bem. Vamos aqui para a última letrinha do baú, que ainda nós não fizemos. Qual é essa letra aqui? Ah, turminha, ajuda a Tia Márcia aí, ó. Fala para a Tia Márcia com que letrinha que é essa. Hã? Letra M. Letra M de Márcia Beltrame. Letra M de Márcia Piotra. Letra M de Maria. Olha só a nossa letrinha. Olha só. Estão faltando guardar no baú dois brinquedos. Este e este. Este aqui é o quê? Um urso. Um ursinho. O urso. Urso inicia com a letra M? Não. Urso inicia com qual letra? U. Então, é o urso que está aqui? Não. Vamos para o outro brinquedo. Aqui, a moto. Está faltando a moto dele, uma motinha de brinquedo, tá, turminha? Então, vamos lá. Moto inicia com M? Sim. Então, ó. Moto inicia com M. Vamos, então, guardar a moto aqui dentro, neste lugarzinho, aqui nessa letra M, dentro desse baú. Muito bem. Mas, turminha, ficou faltando um brinquedinho. Não ficou faltando o brinquedo? Então, agora, qual brinquedo que ficou faltando? O urso. Um ursinho de pelúcia. Urso inicia com a letra U. E nós não temos o U aqui. Então, o urso, ele não guardou dentro do baú. Então, vocês vão pintar somente o brinquedo que o Ricardo não guardou no baú, tá? Então, vocês vão pintar somente o ursinho. Eu sei que vocês gostam muito de pintar, mas os outros brinquedos não vão poder pintar, porque eles já estão guardadinhos lá dentro. Vamos fazer de conta que eles já estão lá dentro e vocês não estão vendo. Então, vocês vão pintar somente o ursinho, tá? E pode, se quiser, pintar o baú. Vocês podem pintar o baú. Aí, escolhe uma cor e vai pintando o baúzinho. Assim, só em volta aqui, ó. Para a gente continuar conseguindo ver. Porque se vocês pintarem inteiro também, não vai dar para ver onde vocês guardaram os brinquedos. Então, pode pintar só aqui, assim, ó. Em volta, só para ficar uma folha um pouquinho mais colorida, tá? Só esse espaço aqui, vocês vão poder pintar um pouquinho, tá bom? Mas não vai pintar o baú inteiro, não. Senão, não dá para ver onde o Ricardo guardou os brinquedos dele. Entenderam, turminha? Muito bem. E em casa, vocês guardam os brinquedos seus também? Guardam? Isso aí. Tem que organizar os brinquedinhos de vocês, né? Ajudar a mamãe, o papai. Podem deixar os brinquedinhos espalhados pelo chão. Turminha, por hoje é só, tá? Beijos para vocês. Tenham um ótimo dia. E até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.